Aqui é o professor Fábio, vamos falar de arte? A arte está presente em vários momentos de nossa vida. Já pensou em quais? Em nossa casa, onde será que ela está? Nos móveis? Na pintura? A arte é um modo de expressão, uma relação com os outros. A arte é uma necessidade humana de comunicação e tradução dos sentimentos por meio da criatividade. Ao criar algo, estou estabelecendo uma relação com os outros ao mesmo tempo que tenho a intenção de expressar algo. Seja um sentimento, um fato ou uma reflexão de algum tema, entre outras coisas. A música As artes visuais O teatro A dança As artes híbridas São algumas das linguagens que usamos para criar artisticamente. Tudo isso e muito mais, a gente viu no primeiro dia de aula. Espero que vocês se lembrem. Para reforçar, vamos fazer um exercício? Observe o que tem ao seu redor e escolha cinco itens. Entendeu? Agora é sua vez. Escreva em seu caderno de arte os cinco itens que, na sua opinião, são arte. Em seguida, observe as quatro imagens que estão no patch. Classifique-as de acordo com o que você achar. Dança Música Teatro Ou artes visuais Escreva no seu caderno Ah, sim! E não esqueça de tirar a foto do seu caderno e enviar para mim. Te vejo na semana dois. Bons estudos! E não esqueça de tirar a foto do seu caderno e enviar para mim.